Bom, o ano letivo não terminou ainda e aqui na escola Clarice Lispector já tem dois alunos que já foram aprovados para a medicina. Isso é muito importante, sinal mais uma vez que a escola tem feito um bom investimento nos alunos, tem dado qualidade para eles no ensino e eles são destaque também. A gente vai conversar com a Radassa Lira, que vai falar um pouco mais sobre esse assunto. Radassa, para você, o que significa já ter sido aprovado, apesar que o ano letivo não acabou ainda, mas já foi aprovado. Para você, o que significa isso? É um sentimento muito bom, porque eu vim estudando há muito tempo e é um alívio, né? É muito importante para a gente. Para você chegar a ser aprovada também foi muito tempo, dedicação, estudo, enfim. Fala para a gente um pouquinho como é o seu dia a dia para que a gente possa entender. Foi. Então, eu estudo aqui no Clarice desde sempre e os professores são bem rigorosos. Então, assim, é muita tarefa de casa, é muito simulado o que a escola oferece e foi isso, ajuda de tudo e fazer o que eles mandam. A cobrança do professor vale a pena para poder chegar nesse ponto que vocês chegaram hoje? Vale, vale muito a pena. Eles pegam no pé e é importante. Agora é só cursar. Medicina é algo que você já sonhava ou é um curso que você vai fazer e futuramente pretende fazer uma outra coisa? Então, é algo que eu sempre planejei. Não é um sonho, mas eu planejava. Vale a pena? Vale a pena, vale muito a pena. Medicina, para você, o que representa? Porque você vai cursar, né? A partir do ano que vem, eu creio, né? E para você, o que representa, na verdade, tudo isso? Então, é cuidado com as pessoas, né? Ser humano. Radar, agora, quanto à escola? A gente sabe que a escola hoje, a Clarice do Espectro, ela investe bastante no aluno, né? Ela dá essa condição para você estudar e se destacar, né? Para você falar da instituição hoje, mediante essa situação. Então, eles oferecem muito apoio para a gente, tanto é que tudo que a gente precisar, que a gente pedir, a gente sabe que eles vão oferecer. Simulado, no final de semana, aulas extras, reforços, eles oferecem. Se a gente pedir, eles oferecem. Sam, fala para a gente um pouquinho, né? O ano não terminou, como a Radarça mesmo disse, mas você já foi aprovada em Medicina, né? Para você, o que significa isso? Porque é um avanço muito grande. Olha, é uma honra estar a ser aprovado num curso desse nível, desse porte, até mesmo antes do ano letivo acabar, pois você sabe que são anos de estudo, anos de trabalho, de esforço, tarefas feitas, simulados, horas estudando. Então, é um orgulho muito grande mesmo, até um mês antes do ano letivo acabar. Os puxões de orelhas aí do professor, a cobrança do professor, até do mês do pai, valeu a pena? Vale a pena. No final, durante o processo é complicado, mas no final vale a pena. Agora, Medicina já é o curso que você sonhava, né? Ou vai e pretende fazer Medicina, futuramente fazer em outro curso, algo assim? Então, desde pequeno, Medicina sempre foi o que eu sonhei, sempre foi um sonho, sempre foi um projeto e eu acho que depende de tudo do futuro, mas Medicina, se não me engano, eu acho que é o último curso mesmo, o primeiro e o último, se Deus quiser. Agora, a escola. A escola hoje também, ela te deu essa possibilidade, Clarice Lispector, para que você chegasse nesse nível que você chegou hoje. O Colégio Clarice é uma escola de excelência, os professores, a coordenação, é uma família, podemos dizer assim, porque tudo que você precisa, a escola arruma para você, eles te dão uma possibilidade de ensino, de estudo muito grande, simulados, como até a mesma radastra disse. Final de semana, tem pessoas aqui que te chamam para fazer simulado, simulado de Enem, provas, então a escola te dá uma possibilidade muito grande de estudo. Você foi aprovado em qual faculdade? Na Finca, em Porto Velho. É uma faculdade de responsa? É uma das melhores faculdades do estado, Centro Metropolitano Aparece de Carvalho. A partir de agora, então, é só se dedicar e começar uma nova etapa? É um novo futuro, uma nova vida, né?